Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Nosso encontro semanal, você já sabe, é aqui na TV Nazaré, sempre às segundas-feiras à noite, às nove horas, a gente se encontra para tratar de um assunto importante durante a semana, um assunto importante para a igreja. E hoje nós iremos tratar de uma festa muito importante, que é a festa da Divina Misericórdia, movimento apostólico da Divina Misericórdia. Muita gente já conhece, você já ouviu falar do Terço da Divina Misericórdia e também de Santa Faustina, daquela famosa imagem de Jesus que tem os raios saindo do seu peito, enfim, é toda uma história emocionante que a gente vai conhecer um pouco melhor hoje, dar mais um espaço, porque de fato a TV Nazaré, a Fundação Nazaré, sempre, todos os anos, faz um programa sobre a Divina Misericórdia, porque o mundo precisa de misericórdia. Primeiramente nós precisamos acreditar na misericórdia de Deus para depois distribuí-la às outras pessoas. E nós convidamos as nossas amigas que respiram o movimento da Divina Misericórdia. Duas Marias, a Maria Marta Coelho de Souza, que é coordenadora do movimento, a que a gente saúda nesta noite. Boa noite, Marta, seja bem-vinda. Boa noite e boa noite a todos os telespectadores da TV Nazaré que têm ânsia de saber alguma coisa sobre a Divina Misericórdia. E a Maria Carmen, que é divulgadora aqui do movimento da Divina Misericórdia. Carmen, seja bem-vinda ao Janela Aberta. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui para divulgar, propagar esta devoção e agradecer à TV Nazaré, mais uma vez, onde a gente tem a oportunidade de levar a evangelização através deste programa. E muito obrigada, mais uma vez, por nós estarmos presentes aqui. Certo. Queria que vocês começassem a falar para nós o que é esse movimento da Divina Misericórdia, como é que surgiu, quando surgiu. Por que se chama isso, Divina Misericórdia, Marta? Sim, esse movimento nasceu do carisma de Santa Faustina, quando o próprio Jesus apareceu para ela, dizendo para ela que ela divulgasse para o mundo a sua Divina Misericórdia. Ele disse, tu serás a minha secretária. E para anunciar a segunda vinda dele. E foi quando isso que aconteceu? Isso foi na década de 1930. Década de 1930. Década de 1930. Isso. Mas quem é Santa Faustina? Quem é esta mulher maravilhosa? Santa Faustina, ela foi a primeira santa do novo milênio. Primeira santa do novo milênio, ela foi canonizada no dia 30 de abril do ano santo, 2000, pelo Papa Polonês, Beato João Paulo II. E ele, quando canonizou Santa Faustina, nós estávamos aqui em Belém do Pará, foi no dia da festa da Divina Misericórdia. E nós estávamos festejando aqui, a festa da Divina Misericórdia. E foi também no ano em que ele pediu para a igreja que nesse domingo fosse o domingo da Divina Misericórdia. O segundo domingo? Segundo domingo após a Páscoa. Da Páscoa, o que nós já passamos. Sim, já passamos. Foi instituído pelo próprio Papa, a pedido de Jesus a Santa Faustina. Ele conhece o diário de Santa Faustina, pede que esse diário vá para o mundo todo, quando ele começa o trabalho dele como Papa, em Roma, ele coloca para o mundo todo. Então vem a instituição dessa festa na beatificação. Mas eu queria que vocês falassem, Carmen, você que é divulgadora, Quem foi Santa Faustina? Ela era uma mocinha? Como foi que aconteceu essa história? Como foi que ela foi chamada? Como foi que isso aconteceu? Aos sete anos de idade, ela já ouviu o chamado de Jesus. No coração? No coração. E ela vivia numa aldeia, em Glugoviev. E lá na Polônia, nessa aldeia, ela ajudava os pais no pasto, né? Levava as vacas para pastar. Nós, inclusive, trouxemos aqui imagens aonde nós poderíamos estar mostrando a casa dela. Me passa aqui a imagem, vê que eu seguro. Enquanto você pode... A casa de Santa Faustina, aonde nós poderíamos estar visualizando, né? Essa imagem. Essa aqui é a casa... A casa de Santa Faustina, na Polônia. Essa aqui é a casa... Olha só, gente, vocês estão vendo aqui. Tem polonês, viu? Não dá nem para traduzir. Se fosse inglês, ainda quebrava o gário. O francês ainda arrastava alguma coisa. Fica na região de Glugoviev, né? Olha só, olha só. Pode falar, pode falar. Estamos mostrando. Ela nasceu... Esta é a casa onde ela nasceu. Onde ela nasceu. Essa é uma... Nessa aldeia... Traduzindo para o português, significa espinhos, espinhos e ervas daninhas. Então, o que é que acontece? Nasceu aí uma flor, Santa Faustina, que foi batizada... Era Helena. Foi batizada com o nome de Helena, dois dias após o seu nascimento, né? E este aqui é o interior da casa. Ah, o interior da casa. Vamos lá, Nelson. O interior da casa. Mostrar aqui. É porque a gente não tem essas imagens tão fortes aqui. Deixa eu enquadrar aqui direitinho a imagem. Podem falar. Esta casa... Você esteve lá, né, Carmen? Nós estivemos. Eu e a Marta... Suas pernas tremiam, né? Você me falou que quase não conseguia. Foi muita emoção. Deixa eu ver se eu consigo direitar aqui. Olha só. Esta aqui é a casa onde ela viveu. Ali está o retrato, né? E o que aconteceu nesta casa? Foi nesta casa que a gente... Você fez uma observação do Jesus misericordioso aqui na parede, que foi a primeira imagem, né, que foi feita, que está na sala, né? Mas como é que foi a história dela? Como assim? Ela sentiu esse chamado? Ela sentiu o chamado aos sete anos. Ela já escutava Jesus no coração. Inclusive, na igreja que ela participava, onde ela fez a primeira eucaristia, né? A comunhão. Ela ia sempre... Às vezes, ela não tinha condições de ir à missa, porque a família era muito pobre. Não tinha roupa. Não tinha roupa. Quando estava na hora da missa, ela ia para debaixo de uma árvore e ficava rezando o tempo todo, a duração do tempo desta missa. Então, ela ficava rezando, né? Quando terminava, ela voltava para os trabalhos. E um dia, ela queria ir... Um fato interessante, que ela queria ir à missa. Então, ela acordou muito cedo, saiu pela janela, fechou a janela, levou a vaca para o pasto, as vacas, né? E quando ela estava lá esperando o sol aparecer, ela amarrou as vacas, as três, numa corda. Uma vinha atrás da outra e elas não destruíram o pasto. Então, o pai, quando soube... A plantação. Quando o pai soube que ela estava lá, né? Ficou muito aborrecido e tirou o cinto para poder, com a autoridade, exercer essa autoridade, para que ela obedecesse, que ela não fizesse mais aquilo. Ele ficou muito impressionado, porque não foi danificada a plantação, nem dos vizinhos e nem a deles. Então, ele não entendia por que toda vez ela levava e não acontecia nada. Elas vinham obedientes, tranquilas, e ela fazia a sua tarefa para poder ir e fazer as suas orações. E quando foi, Marta, que ela virou freira e teve essa visão da imagem? Isso já depois dela passar um processo que a família não queria que ela fosse ser freira, né? Mas, geralmente, naquela época, você gostava até de vida. Mas tinha que ter um dote. Hoje até diria, mas... Mas tinha que ter um dote. Tinha que ter um dote, é? Tinha que ter um dote. Tá, e aí a família recusou a priori. Recusou. E ela dizia para os pais que, quando ela rezava de noite, ela pequenina, ela via luzes, luzes brilhantes lá no quarto dela. E os pais não sabiam o que era, não tinha ninguém para orientar, que era o próprio Jesus já aparecendo. Só até que ela estivesse enlouquecendo, talvez, né? Isso, isso. Por isso que a mãe repreendia, dizia, não diga essas coisas, minha filha. E uma vez, ela disse, olha, hoje eu passei com Nossa Senhora. Passei com Nossa Senhora num jardim muito florido, muitas árvores, grama verdinha. Aí a mãe tomou um susto e o pai disse, não, não diga essas coisas. E ela foi ficando, interiorizando só para ela, não é? Então, outra coisa também muito interessante na vida dela é que o anjo da guarda dela acordava ela de noite. E a mãe ouvia um barulho e ia lá e dizia, minha filha, olha, por que tu estás ajoelhada rezando? Isso não é hora, você vai ficar doente. Ela dizia, não, o meu anjo da guarda veio me chamar para eu rezar. E os pais não entendiam. Então, ela começou a guardar no coração. E ela... É uma graça especial, né? Vamos combinar que a gente não é acordado toda noite por um anjo da guarda, né? E muita coisa... E muito interessante também é que ela... Ela... Não dizia, não é? Que guardou para ela. É engraçado que ela colhia esses apelos divinos, né? E aí, vamos lá. E ela foi na festa do convento. Antes do convento, uma coisa muito interessante que quase ninguém sabe. O quê? Que a mãe de Santa... Os pais de Santa Faustina, as primeiras duas filhas, ela teve problema no parto. Aí, depois que nasceu Santa Faustina, a mãe disse, eu fui abençoada. Porque depois que nasceu essa minha filha, aí nasceram mais quatro filhos. Eram três meninas e... Foram sete. Três meninas. Quatro meninas e três homens. Aí, disse assim mesmo, o meu útero foi abençoado. Porque desde que eu tive a Helena, nunca mais eu fiquei doente. Então, a gente vê que Jesus, ele prepara aquela pessoa desde criança. Ok. Para uma grande missão. E aí, como foi para ela ir para o convento? Para o convento, ela teve que trabalhar em casa de família. Ela teve três empregos. Ela ia para a casa de família, trabalhava, cuidava de criança, ficava na família. E, de repente, ela saía, porque ela sentia aquele chamado. Mas não dava certo. Ela voltava de novo. E os pais não aceitavam. Porque eles eram pobres e não tinham dinheiro para pagar o dote. E, quando ela entrou no convento da Mãe da Misericórdia, que ela chegou, ela foi sem um tostão, só com a roupa mesmo, que tinha no corpo. E algumas, parece que ela estava com um lenço, com uma roupa embrulhada no lenço. E, quando chegou lá, a superiora ficou escondida, olhando para ela na porta entreaberta. Depois foi recebê-la, a superiora Micaela, do convento, e acreditou, olhou para ela e aceitou que ela ficasse. Mas, aí, ela voltou de novo para trabalhar, para conseguir algum dinheiro, para poder entrar realmente, porque não tinha como o sustento para ela no período que ela estivesse no convento. E, quando foi o momento em que ela viu a imagem, que ela começou a divulgar, quando é que começou a história da Divina Misericórdia? Antes, licença, antes de tudo que a Carmen falou, nessas idas e vindas na casa de família, para trabalhar, para ter o dinheiro, para fazer o seu dote, para poder entrar no convento, a irmã dela, a primeira irmã dela, a Josefa, a Josefa, convidou-a para ir para a festa, para um baile, para ver se ela saía daquele ambiente, assim, místico, né? Então, o que foi que aconteceu? Ela estava lá, dançando, dançando com os amigos da irmã, e, de repente, ela vê Jesus, todo ensanguentado. Ela vê Jesus, aí Jesus diz para ela, até quando? Até quando eu vou te... Tu vais fugir de mim? Isso, até quando. Aquela famosa frase, né? Isso, até quando tu vais fugir de mim? Isso. Aí ela sai correndo e... E ela entra na igreja... Essa igreja aqui? De São Casimiro, né? Não, essa não é São Casimiro. Essa é a igreja de... Nós temos aqui essa basílica, aonde... Porque está aí em polonês, né? Aonde ela se joga no chão, né? Se deita. Essa basílica na qual ela se joga no chão, olha que bonita. Se entrega realmente. Se entrega realmente. Foi aqui que ela se estremeceu quando escutou Por que tu foges de mim? Até quando tu vais fugir de mim? Aonde? Aí, tudo bem. Aí ela... Então, achou que tinha que ir para o convento mesmo, não era a balada forte da Santa Fortina. Não era... Os jovens de hoje têm que falar assim, né? Mas ela conseguiu encontrar em Jesus a solução, né? E aí, o que aconteceu depois no convento? Ela retorna à casa de família, né? Para poder voltar... Sem mais no convento. Para ir para o convento. No convento, ela é aceita. A irmã Micaela acredita nela, né? Ao recebê-la, ela começa a trabalhar. Só que ela não tinha um grau... Instrução. Ela fez até como se fosse a terceira série, né? E lá ela começa a trabalhar na cozinha, na plantação. Vai ser porteira. E ela também começa a perceber Jesus cada vez mais forte, né? E o trabalho que ela realmente exercia na padaria, numa das aparições de Jesus, ela desenha em cima da mesa, e uma freira viu o desenho... Uma farinha de trigo, né? Ela era ajudante da padeira. Da padeira, sim. Aí, aí, aí. Até temos aí, se você quiser mostrar, né? Daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha. E, realmente, Santa Faustina, a riqueza de Jesus aparecer, de falar com ela, dela poder dizer, você vai ser a minha secretária, a secretária da misericórdia, dela aceitar esse chamado. Agora, assim, por exemplo, no convento, possivelmente ela falava dessas questões, talvez para a superiora. O pessoal, no início, aceitou? Ou teve aquela rejeição básica inicial? Não, não aceitava. Que história é essa? Como é que foi isso? Foi pedido, o confessor pediu na época, o confessor dela, pediu na época que fosse feito um exame da psiquiátrica, para saber se ela realmente não estava... Um transtorno mental. Isso. Mas foi comprovado que ela tinha saúde mental, tudo normal, não tinha nenhum problema. Porque ela deveria dizer para ele que ela tinha essas alocuções internas. Ela dizia para a superiora, só para a superiora. E ela era tida como histérica. Esquizofrênica. Esquizofrênica. Mas ela suportou tudo aquilo, pela conversão dos pecadores. Porque foi o que Jesus pediu para ela. Ela foi uma vítima, uma alma vítima, para pedir a conversão dos pecadores. Então, uma coisa também interessante, que eu esqueci de dizer, quando ela tinha sete anos, que ela estava fazendo uma adoração eucarística, ela sentiu nessa adoração eucarística que realmente ela era de Jesus. Ela viu o caminho dela, né? Ela era de Jesus. E também, uma coisa impressionante, Jesus fez com que ela ficasse tranquila, que ele disse que aquela obra era dele, que ela não se incomodasse com o que as pessoas estavam falando dela. E que ele iria dar para ela um confessor. Um confessor do coração dele. E realmente... E quem foi este confessor? Tem o nome dele? Tem. É o padre... Só Pôsco. Só Pôsco. Hoje em dia ele é beato. Tem a foto dele aí. Está também no livro. Ele é beato. E foi ele que ajudou Santa Faustina. Acreditou também. Aí levou os escritos dela para este professor, doutor Inácio. Ok. Tá. Tá certo. Que fez todo um estudo. Era um teólogo, também polonês. Fez todo um estudo e não acreditava em Santa Faustina. E neste livro ele pede perdão. dizendo que realmente tudo o que ela passou é verdadeiro. E como é a história da imagem? Ah, sim. Aí a história da imagem, eu quero que vocês contem para nós, porque é a famosa imagem. Mas daqui a pouco no próximo bloco, passa rápido, está vendo? A gente começa a falar, passa tão rápido. Mas aí vocês se organizam para a gente ver qual é a imagem que a gente vai mostrar. E você não sai daí. A gente vai para um apoio cultural rapidinho. Ou como dizem os adolescentes, rapidola. A gente volta já, já. A TV Nazaré, Amazônia falando para o Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui próximo pela nossa TV Nazaré. Hoje, dando prioridade ao movimento apostólico da Divina Misericórdia. Estou recebendo a Maria Marta e a Maria Carmen, as irmãs da Misericórdia, que estão aqui falando conosco, e falando sobre a história de Santa Faustina. Todo mundo conhece a famosa imagem de Jesus, que tem os raios. Eu vou ver aqui, mostra esta imagem. Aqui a gente tem tantas imagens. Se a gente pudesse, mostraremos tudo e tudo para você. Mas não temos como mostrar todas as imagens. Mas esta imagem que é a que é conhecida... Como foi que se chegou à primeira imagem? São várias imagens, elas estavam me dizendo que são várias imagens, até chegar nesta imagem aqui. Mas, de toda sorte, Santa Faustina viu Jesus em algum momento e ele se apresentou a ela desta forma. Como é que foi a história desta imagem? Ele aparece para ela e pede para que ela pinte aquela imagem. Então, ela vai com um pintor, com a superiora, ela vê um pintor. Este pintor, quando fez a imagem, a primeira, ela olhou, chorou muito, disse que estava muito feio. E, então, ele aparece de novo para ela e pergunta por que ela estava chorando. E ela fala que ele tinha ficado muito feio. Ele diz que aquilo não era tão importante, que o que importava mais era a frase que estava, não é a imagem, mas a confiança que se deveria ter em Jesus. Onde tem Jesus, eu confio em vós. Toda imagem tem que ter essa frase. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Isso que era importante, a confiança nele e não na imagem. Agora, qual é a mensagem principal da Divina Misericórdia? O que é que Santa Faustina, de fato, depois de todas essas experiências de visões, de escuta da voz de Jesus, o que é que o movimento que ela começou, essa devoção, não tanto o movimento, mas o que é que a devoção à Divina Misericórdia quer propagar ao mundo? Quer mostrar esse amor de Jesus. Como ele disse, que não era o pincel e a tinta dessa imagem, mas era as graças, que aquela imagem seria um vaso de graças para quem se voltasse para ela com muita confiança. Ele diz, inclusive, diz a humanidade sofredora, se aproxime do meu coração misericordioso e eu me cheguei de paz. Porque ele é amor, profundamente amor. Então, o que é que ele quer das pessoas? Que se amem, que se perdoem, que confiem nele, na existência de Deus. Que Deus é presente na nossa vida 24 horas, ou até mais do que isso. Então, a confiança inabalável. Porque ele nos ama incondicionalmente. Então, é fundamental também procurar a confissão, perdoar as pessoas, porque a gente vive num mundo, constantemente a gente se depara com situações de conflitos, até dentro de casa, ou no trabalho, ou fora. Então, exatamente durante a Segunda Guerra Mundial, ele vem aparecer para ela, nesse período, aonde ele pede. Porque o mundo ia entrar numa destruição muito grande. E no campo de concentração, tinha um padre mariano, que viu a imagem, porque as freiras iam, né? Distribuindo. E um santinho que já naquela época, já a congregação mariana, dos padres marianos, até então não tinham começado a divulgar, porque a divulgação começa com eles. Mas antes, as freiras no convento, fizeram a imagem, e iam para a porta do campo de concentração, o Jesus misericordioso, e o sacerdote, que era mariano, que estava no campo de concentração, viu aquela imagem, e pediu que se ele saísse dali, ele ia divulgar para o mundo inteiro. Então, ele sai, pega um trem, vai para os Estados Unidos, e lá começa o centro de radiação para o mundo todo. É, nos Estados Unidos, é o centro de radiação. De radiação. Como Hewler, que é o pintor dessa imagem que você mostrou, também estava com a família toda, e ele prometeu que faria a imagem, também divulgando, porque a família foi salva de todo esse terror, naquela época. Então, da Segunda Guerra para cá, só tem aumentado a devoção, a Divina Misericórdia. E quando começou em Belém, este movimento? Como é que foi aqui, Belém? Há 20 anos atrás, a idade da minha filha, porque ela nasceu no dia da beatificação, da Divina Misericórdia, quando Santa Faustina foi beatificada. Eu tenho uma filha de 20 anos, a Bianca, e, desculpa, eu fiquei emocionada. Pode ser emocionada, não tem problema. Pode falar, né? Sim. Então, nós estivemos com Dom Vicente Zico, perguntando se a gente podia ir nas casas para divulgar o terço. Divulgar o terço. E Dom Vicente disse que sim, que poderíamos ir nas casas. Aí, depois, Padre Ronaldo assumiu, na Igreja da Trindade, como paroco, e nós somos paroquianas de lá. E ele nos convidou para nós irmos às terças-feiras rezar o terço, da Divina Misericórdia. Porque é um terço da Divina Misericórdia, né? Sim. Acho que a Rádio Nazaré, até nós fazemos aqui uma transmissão. Três horas. Três horas, tem. Tem. Nós começamos um grupo pequenino na minha casa, nós éramos sete, e aquele grupo, Padre Cirilo, na época, era o paroco da Igreja da Trindade, acompanhava o grupo, e fomos começando ali pela Trindade, Avenida Nazaré, pela Cezedelo, Brás de Aguiar, e foi crescendo. Dom Vicente acolheu, Padre Ronaldo também, aprovou, né? E nós continuamos esse trabalho, fizemos a primeira procissão da Praça Kennedy para o Colégio Santo Antônio, e no ano seguinte fizemos da Praça para Santana, depois para Mercês, depois ficou na Trindade durante uns cinco, seis anos. Depois fomos para a Basílica, e agora ela sai de novo de outra igreja, onde Santa Luzia, para a Catedral. Dom Alberto também, com todo o apoio, abraçou a misericórdia, o movimento. Dom Teodoro faz parte, é o diretor espiritual. Então, nós estamos assim, eu felicíssima, inclusive, a Marta, porque nós estamos vendo o crescimento da ação do Espírito Santo neste trabalho. crescendo, porque o Espírito Santo está presente. Aí vocês veem o quê? São famílias que participam? Famílias, paróquias. Vocês têm experiência, por exemplo, de pessoas que dizem, nossa, a minha vida mudou depois que começou? Sim, temos. Nós temos um CD gravado com muitas graças, inclusive aprovado na época, Padre Ronaldo mandou que um teólogo fizesse análise dessas graças, né? Temos cura de câncer de língua, problemas de pulmão, transformação interior, pessoas que tinham uma conduta através de bebida, de outras profissões de fé que vieram para a misericórdia. É muita coisa. Cresceu estupidamente o trabalho. Eu estive em Macapá agora recente, a pessoa que veio a Belém, conheceu o trabalho, levou para Macapá sábado antes da festa, eu estive lá fazendo a divulgação nas paróquias, né? Ok. Então, assim, o trabalho cresceu muito, muito mesmo. quem está na frente desse trabalho? O Espírito Santo. É Deus, o trabalho que ele colocou ali. Então, a nossa responsabilidade é muito grande perante Deus nesse trabalho, né? E vocês falaram aqui que lá em Macapá, alguém, por exemplo, que está nos assistindo agora à noite, o nosso programa também reprisa de madrugada, que queira fazer parte do movimento ou queira levar para a sua paróquia ou para a sua comunidade, como é que deve proceder? Olha, a primeira coisa é ir com o paróquio e falar que esse movimento existe, ele já é aqui em Belém, já é da arquidiocese, é um movimento arquidiocesano, então, ela vai com o seu paróquio, ela fala, muitos sacerdotes ainda não, desconhecem até dessa mensagem da divina misericórdia, e fala que quer fazer o terço da misericórdia na sua paróquia, muitas pessoas de sacerdotes aqui de Belém que não aceitaram que rezasse o terço na paróquia, por que? Agora já disse, desconhecendo, porque desconheceu, achava estranho esse terço, é mais uma devoção, é mais, vem para cá mais uma devoção, mas agora parece que já está, ponto pacífico, o sacerdote de Belém, mais 53 paróquias, mais 53 paróquias, que o movimento, o movimento, fora as comunidades, população ribeirinha, estive até uma título de informação na Ásia, agora é recente, são 30 paróquias, porque lá tem o hinduísmo, e tem o budismo, a igreja católica tem 30 paróquias, todas com a devoção da divina misericórdia, inclusive o Jesus misericordioso, a imagem, é com os olhinhos chineses, né, chineses. Agora, para curiosidade, para quem não conhece, porque nosso programa vai para todos os lugares, alguém pode não conhecer, como é essa história de terço da misericórdia, o que é que se diz no lugar do Pai Nosso, o que é que diz no lugar da Ave Maria, no tradicional terço que nós rezamos todos os dias, só para dar uma explicação para o nosso telespectador. Olha, esse terço foi ensinado também por Jesus, a Santa Faustina, e aconteceu uma tragédia que ela não diz onde era, o local, então ela começou, ficou muito aflita, aflita, angustiada, pelo que ela viu, a destruição que ia ser, então, ela foi na igreja e começou a rezar, a pedir para Jesus, e Jesus ensina para ela, o terço da misericórdia, onde a gente, esse terço, ele é um terço eucarístico, porque aonde a gente estiver, a gente está oferecendo o próprio Jesus ao Pai, ao Pai, e nessa hora, em qualquer lugar do mundo, está sendo celebrada uma missa, e a gente entra em comunhão com aquele sacerdote que está fazendo também a transubstanciação. Porque o sangue e água que jorrastam do coração de Jesus, então, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós. Então, quando há, no momento do Eterno Pai, é o momento que o sacerdote está elevando. Ok. Por isso que o Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus. É esta oração que se reza? É a expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, no lugar do Pai nosso. No lugar da Ave Maria, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, aí você vai fazendo isso. Tem o Glória ao Pai, não? Não. No Glória ao Pai, se reza, Eterno Pai, se oferece Jesus. E tem, as três, começa com o Pai nosso, Ave Maria, o creio. E no final, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. São três vezes. Agora, uma coisa muito interessante é que ele pede que reze muito pela conversão dos pecadores. Pela conversão dos pecadores. Pelo mundo inteiro, pela conversão, principalmente pelos enfermos. Se você tiver um agonizante, você ajoelha e reza o terço da misericórdia. Naquele momento, o agonizante entra num estado de paz, de tranquilidade. Eu mesmo já passei por essa experiência, socorrendo uma pessoa. É um momento de que a presença dele está ali, que você sente realmente que Deus está presente no momento que esta pessoa está agonizando. E ele fez promessas para quem rezasse esse terço pelo agonizante, ele daria a graça daquela pessoa. Ele mesmo seria o... Ia intervir. Ia ser o juiz naquela hora. Então, tem que ser... Uma pergunta. Tem que ser três horas da tarde a reza do terço? Preferencialmente três horas. Por quê? Ele pede para Santa Faustina porque é a hora da paixão dele. É a hora da paixão. É o momento que o soldado põe a lança no seio dele que escorre o sangue e a água. Mas, ele diz, pelo menos pense na minha paixão se você não puder rezar o terço. O amor dele é tão profundo por nós que ele pede ao menos isso. Pense se você não pode rezar o terço. Mas, antes de chamar o apoio, que temos que chamar o apoio, eu acho que pelo amor que vocês têm da divina misericórdia, vocês não rezam só três horas da tarde este terço, né? Eu acho que vocês rezam muitas. Eu rezo toda hora. Com toda hora o terço, né? Já vem aquele canto, aquela oração, já vem espotáculo. Já é comum para você. A alma já está. Ela mesmo vem, canta e canta. Então, quando o sacerdote, quando você confessa, nem precisa dizer reza o terço da misericórdia, que não é nem penitência. A confissão, ela é fundamental. É um prazer, uma delícia rezar o terço. A confissão é fundamental. Tá certo. E em Belém? Então, vamos falar do movimento em Belém, mas daqui a pouco, no nosso próximo bloco, porque a gente vai para o nosso apoio cultural, você já sabe, é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta à TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando para o nosso, infelizmente, último bloco do programa, hoje dedicado ao movimento da divina misericórdia. Estamos recebendo a Maria Marta e a Maria Carme, que estão aqui, são apaixonadas pela divina misericórdia. E eu queria até, mas não vai dar tempo, eu queria saber um pouco num próximo programa, como foi que vocês chegaram a conhecer, o que é que mudou a vida de vocês, mas aí não temos tempo suficiente, porque temos que falar agora sobre o movimento, Marta. O movimento hoje em Belém está constituído, de que forma, já falamos que em todas as paróquias já há participação, no segundo domingo, há, inclusive, uma processão, alguma coisa, no ano passado, nós até falamos um pouco desse movimento. Fale um pouco para nós, para que os telespectadores possam conhecer o que o movimento realiza em Belém. Bem, o movimento, ele é formado de grupos, de grupos. Então, nós temos cadastrado aquelas pessoas que andam unidas conosco, 53 grupos. Agora, esses grupos, eles são diferentes, porque, assim, nós temos adoradores eucarísticos, pessoas que fazem... Ah, é? Nós somos... O primeiro grupo, Terça em Família, ele se desdobrou, ele passou a ser adorador eucarístico da Divina Misericórdia, e várias paróquias já aceitam. Tem, nós temos em algumas paróquias... Grupos de adoração eucarístico, olha que curioso isso. adoradores eucarísticos da Divina Misericórdia. E um senão, quando aqui em Belém do Pará, nós dissemos que nós éramos adoradores eucarísticos da Divina Misericórdia, estava acontecendo no mundo também, outros, outras pessoas com a devoção, também fundando adoradores eucarísticos da Divina Misericórdia. João Paulo II deu uma bênção especial para todas as pessoas que são adoradores eucarísticos da Divina Misericórdia. E essa adoração é agora que ocorre na Igreja da Trindade? Na Trindade. Ou em qualquer igreja também? Onde tem o movimento, né? Porque a Igreja da Trindade, ela foi... A Igreja que... A Casa Mãe. A Casa Mãe. Foi a Casa Mãe. Hoje em dia não é mais, porque nós temos a Casa da Misericórdia Santa Faustina, que é o testemunho vivo da adoração eucarística. E onde é que isso fica localizada? Na Padre Prudêncio, 379, esquina com a Riachuelo. Foi inaugurada ano passado, na 18ª Festa da Divina Misericórdia, por Dom Alberto. Mas eu me lembro que aquela época, acho que o programa que nós fizemos foi até sobre a inauguração desta casa. Foi, foi. Foi o objetivo de receber pessoas da rua, ajudar os pobres. Continua assim? Continua. Continua. Então, é... Sim, a Casa continua. Nós só estamos esperando... O alvará. O abitse... O abitse, sim. De uma entidade aí que já está resolvendo, né? Mas ela está funcionando. O que faz esta Casa? Acolhe as pessoas que necessitam, pessoas que não têm onde ficar, pessoas que estão nas ruas. Quem é que se dirige a esta Casa? Atende a quem esta Casa? É morador de rua. Morador de rua. Morador de rua. Hoje em dia, que são os drogaditos, não é? Muita, muita gente, alcoólatra. É também... O projeto foi feito... Pode falar. O projeto foi feito para... Nem digos. Nem digos. Mas descobrimos na caminhada que não existe. O que existe são pessoas que vêm de fora, não são roubadas, não conseguem emprego. Pessoas que estão localizadas, estão na rua. Pessoas que estão com problemas mentais e não têm onde ficar. Isso. Pessoas que estão... usuários de todo tipo de droga que não tem... A família não aceita. Então, é uma diversidade de atendimento de pessoas que necessitam dessa acolhida e não têm aonde estar, né? Então, a casa oferece. Oferece... Oferece a higiene, a higiene... Alimentação. Alimentação, oração, oração, e também alfabetização que nós vamos ter. O encaminhamento para os centros de recuperação. Sim, encaminhamos muitas pessoas. Fica lá na Padre Prudêncio, esquina com a... Riachuelho. Com a Riachuelho. E, Théo, um fato curioso. Diga. O primeiro nome da rua onde está situada a Casa da Misericórdia antes de ser Padre Prudêncio é Rua da Misericórdia. Olha, é? Rua da Misericórdia. É uma coisa muito... É uma coincidência curiosa, né? Curiosa. E o que é que acontece? Acontece o que Jesus... A gênese do movimento apostólico mundial, mundial, Jesus disse para Santa Faustina que ele queria uma congregação, uma congregação de clausura, de clausura e já tem essa congregação de clausura para pedir a misericórdia. Para o mundo todo. Pedir a misericórdia para elas e para os sacerdotes. Para os sacerdotes. E também... Ele pediu também também para... A congregação de clausura, eu tenho que ler aqui. Os consagrados, né? E os consagrados que pedem, que vivem nos institutos pedindo o quê? Pedindo o conhecimento do mundo da divina misericórdia. Primeiro ele pede, ele pede para Santa Faustina na clausura que peçam pelos sacerdotes. Depois ele pede para esse outro tipo de... leigos não, como é que eu digo? Para esses consagrados, para esses consagrados, ele pede que rezem para que a divina misericórdia seja conhecida. Que todo mundo sinta que ele é um pai amoroso. Ele não é um juiz, mas ele quer essa volta, esse amor. E depois são os leigos que rezam o terço da divina misericórdia. nós fazemos parte. Qualquer pessoa que reze o terço da divina misericórdia, ela já está inserida dentro do movimento. Mas o que é preciso? É preciso que ela pratique uma obra de misericórdia durante o dia. Todo dia, esse leigo que reza o terço, que recebe as graças do movimento, ele deve praticar uma obra de misericórdia ou espiritual. Ficar, só rezar na oração sem ter uma obra concreta. No discurso escatológico de Mateus, aquele belo discurso escatológico dele, nas obras de misericórdia que está a salvação. Justamente. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, gemir os cativos, visitar os presos. Resumindo, ama-se primeiro para amar o seu próximo. Se não tivermos esse olhar de amor ao próximo, nós não temos nada. Mas isso estava esquecido, né? É, estava esquecido. Então é um resgate para nós. É uma misericórdia que transforma, mas que também ela é, ela impulsiona você a transformar o mundo com obras, né? Não é uma coisa só, digamos assim, vertical. Quando nós somos transformados, nós já estamos levando essa misericórdia também para aquele convívio, porque aí começa a semente a brotar, né? O que é que pede o carisma do movimento? É conhecer e amar a divina misericórdia. Nós devemos conhecer, amar a divina misericórdia para podermos praticar como Jesus pediu para Santa Faustina. Agindo, né? Agindo, falando e rezando. Porque você não vai pegar um pobre de rua e vai logo falar de Deus. Não, você tem que agir, você tem que pegar aquele pobre, limpar, ver o que ele está necessitando. Depois você, depois dessa conversa, aí você vai ensinar para ele a rezar. Dá primeiro o pão, né? Para depois poder falar de Deus, porque falar de Deus, porque ele está com barriga vazia. E muitas vezes, quando você fala, por exemplo, um exemplo que eu posso colocar, uma vivência prática. Você está no trabalho, você atende a pessoa com atenção, com carinho, você vai praticando seus atos de misericórdia a partir do momento que você se predispõe a acolher o outro. Até em qualquer lugar. Até dar um copo de água em casa para alguém, né? Alguém que festa ou no trabalho. Às vezes a gente vê pessoas, eu mesmo já presenciei pessoas que chegam em determinadas repartições e são muito maltratadas, saem magoadas. Então, isso aí que nós precisamos trabalhar no nosso cotidiano, aceitar, acolher aquelas pessoas. Ser misericordioso como o pai é misericordioso. Como ele é? O que ele quer? Porque o Jesus fala isso, né? Ele quer esse amor entre as pessoas, ele quer essa doação, ele quer que se aconchegue. E isso que nós estamos precisando hoje nesse mundo que a cultura está de morte. Nós estamos vivendo um momento de muito assalto, muita violência e nós temos que gritar misericórdia. Nós precisamos mostrar para esse mundo e nós temos que fazer isso no nosso mundo primeiro. Amar, né? Para poder trazer esse amor de volta. E Jesus, e Jesus deixou essa devoção justamente para esse tempo onde cada um quer ser o seu Deus, dono da verdade. Só eu que sei, só eu que posso. eu tenho que ter dinheiro. E não é isso. Não é isso. Então, o que é que ele está mostrando nesse tempo? O que é que ele quer? Ele quer a volta e esse amor primeiro, né? Agora, vocês têm um telefone que muita gente vai com certeza ligar. A gente faz o programa aqui e não param os telefonemas. Vocês têm um telefone que vocês podem deixar? Meu e da Marta, né? 3, 2, 4, 1, 4, 4, 6, 9. Repita. 3, 2, 4, 1, 4, 4, 6, 9. 4, 4, 6, 9. 3, 2, 4, 1, 4, 4, 6, 9. 3, 2, 4, 1, 4, 4, 6, 9. Prefixo 91 aqui de Belém. 3, 2, 4, 1, 4, 4, 6, 9. E o outro é? Eu dou o celular. Pode ser também. 8, 2, 8, 5, 6, 1, 6, 6. 8, 2, 8, 5, 6, 1, 6, 6. 8, 2, 8, 5, 6, 1, 6, 6. Com 91, o DDD de Belém. Eu digo isso porque as pessoas ficam emocionadas e depois querem uma informação e às vezes nós não temos aqui a informação. São vocês que têm informação. O movimento tem crescido? Você tem percebido isso? Sim, a cada um. Quais são os dias que vocês se reúnem? Por exemplo, que eu não tenho telefone, eu quero ir lá ver, falar com a Marta, com a Carmen, na Igreja, tal. Como é que é o movimento? Olha, nós nos reunimos para a adoração eucarística às terças-feiras. Terças-feiras. Na Igreja da Trindade, da Santíssima Trindade. A que horas? Às 9 horas da manhã. E de tarde, entra o outro grupo que faz a Via Sacra e reza o terço. Ah, tem a Via Sacra. Tem de tarde. Mesmo fora da quaresma. Sim, mesmo fora da quaresma. Tem a Via Sacra na parte da tarde, na Igreja da Santíssima Trindade. Antes da Festa da Misericórdia, tem a novena, que antecede, mas também o pedido de Jesus em preparação à Festa da Divina Misericórdia. Temos a festa, temos retiros, temos congressos nacionais, estaduais, mundial. Inclusive, vamos ter agora o Congresso Mundial para o ano. Onde? Que vai ser na Colômbia, né? Na Colômbia. No período de 14 a 18, em agosto, né? De agosto de 2014. Você vai, né? Porque pelo amor de Deus, você vai mundo inteiro. Se vocês não forem lá, olha, tem que se confessar que é pecado grave. O lema, Carlos Lema. O lema vai ser Misericórdia, palavra e missão para uma nova primavera na igreja. É muito importante as pessoas que desejarem viajar com a gente, que entrem em contato comigo ou com a marca. Pelos telefones que nós demos. Pelos telefones, o meu celular é 8196-7382. 8196-7382. Nós estamos disponíveis para aquelas pessoas que desejam viajar porque nós estaremos lá. Tem que organizar também. Tem que organizar e nós, inclusive, o movimento mundial, nós estamos sempre com o Cardeal Cristófão, manda sempre mensagens para que a gente possa se organizar porque nós temos casas de apoio aonde tem que fazer inscrição, preparar um ano antes isso. nós já estamos em cima. E uma pergunta, há um site que alguém queira... Quem é o site? É, aqui, o Ordem Apostolica Congresso Merci. Mas o nosso, esse é o internacional. Não, é desse o internacional. Mas tem algum site tipo www.divinamisericordia.com? Nós temos um trabalho ainda que estamos fazendo. Ainda não está, não terminamos uma página na internet, ainda não está pronta. A Supri Dados doou uma página, mas nós não demos continuidade por falta de tempo mesmo. Mas as pessoas podem entrar em contato. Pelo telefone, que aí você... Não, pode misericordiamarta. A Marta tem o e-mail. misericordiamarta arroba gmail.com Misericordiamarta sem ponto, né? Sem ponto. Misericordiamarta arroba gmail.com Aí você responde e dá todas as orientações. A gente orienta. Eu não sei como agradecer a vocês a disponibilidade de vir assim sempre numa noite falar com tanto entusiasmo. Cada vez que eu as entrevistas eu fico mais empolgado. Peço que rezem por mim porque sabe que os pecadores precisam de oração, né? Nós todos, nós todos. Nós todos. Rezem por mim, por amor de Deus. Rezo por nós também. Não, eu rezo, eu rezo. Não é tão santa quanto a de vocês. Não, não, não. Martinha, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Sim, o programa ele é curto, mas nós não podemos deixar as graças que Jesus dá para cada devoção do terço. Ele dá muitas graças para quem reza o terço. A imagem ele dá muitas graças. Ele pede que a gente reze pelos agonizantes, pelas almas do purgatório e pela conversão do mundo. Mas tudo isso tem graça. Tem promessas dele que estão aqui no diário. Um dia a gente vem aqui falar sobre isso. Obrigado, Martina. Carmen, 30 segundos, por favor. Eu quero agradecer à TV Nazaré por nós estarmos aqui e também pedir às pessoas que tenham graças recebidas. Escrevam para mim porque eu trabalho na coleta. Eu coleto esses dados para que nós possamos divulgar cada vez mais a Divina Misericórdia. O meu e-mail é Maria Carmen Araújo sem acentos N no final de Maria Carmen N no final Nazaré o N de Nazaré né e arroba e arro ponto com ponto BR Maria Carmen Araújo arroba e arro ponto com ponto BR Um grande abraço a vocês Quero que vocês mandem um grande abraço a Dona Zenóbia Eu sempre me lembro dela Temos teologia há muitos anos juntos Tendo ainda aquela Bíblia que ela me deu de presente Aguardo-a com muito carinho Uma Bíblia de Jerusalém antiga Grande Que não se faz mais aquela edição Grande abraço Dona Zenóbia Nunca me esqueço da senhora Rezo o rosário todos os dias Por todos Duas, três vezes ao dia É uma salva É uma salva É uma salva Um grande abraço a você que nos acompanhou no programa de hoje Até o próximo Janela aberta Até lá Tchau, tchau